Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta ao Europa Universalis 4, jogando com a Suécia aqui no canal do Wacky, mais um prazer de ter vocês comigo. Galera, vamos continuar nossa campanha, no último episódio, nós estávamos tentando restabelecer aqui a péssima guerra que nós fizemos com a França, e eu estava dando um olhar, desculpa pela voz, galera, eu estou meio gripado, tá, então a voz está um pouco mais baixa mesmo, vou tentar não forçar muito. O que acontece, galera, é o seguinte, é ainda aliado da Escócia, o que acontece é o seguinte, eu estava dando uma olhada, a Lituânia, ela se tornou uma Great Power, tá, olha só, ela é o oitavo lugar, e ela acabou de se aliar com a França, tá vendo? Mas isso aqui vai ser de veras interessante, já que a gente vai conseguir conquistar territórios da Lituânia. Se eu conseguir colocar o meu monarca na Polônia, os territórios da Lituânia eu vou entregar para a Polônia mesmo, e ela se vira com isso, porque eu não quero ter que lidar com essa expansão agressiva, tá bom? Caso contrário, a gente vê o que a gente faz. Contudo, a Lituânia e a França não são problemas agora, na verdade agora nós vamos declarar guerra na Inglaterra. Eu estava dando uma olhada aqui, ao declararmos guerra na Inglaterra, isso significa trazer esse monte de gente aqui, Savoy, Lid, Portugal, tá vendo? Savoy tá aqui, Lid tá aqui, Portugal tá aqui, enfim. Tem uma galera aqui que vai dar um certo trabalho. Então o que eu vou fazer, galera? Antes de simplesmente declarar a guerra aqui, eu vou vir buscar esses caras aqui, ó. Eu vou vir buscar esses caras, não quero dar... Ah, outra coisa que eu quero fazer antes de se pausar aqui, galera, é construir... A gente tá com três, não precisa usar mais, não tem problema não. Eu quero construir um barrack nesse lugar aqui, que vai me dar mil de manpower, certo? Então, eu não quero... Eu não quero facilitar. Eu não quero fazer uma guerra estúpida de novo. Tô mandando você fazer isso. Vem pra cá agora. É só pra encurtar bastante o tempo de viagem, e o tempo que a gente gasta... E o tempo que a gente gasta... Pra trazer esses caras daqui pra cá. Outra coisa que eu quero fazer é justamente construir mais três regimentos aqui. Por favor. Quero ter dois stacks de 30. Tomar os alfanzidos, ué, né? Declarou guerra contra o imberente, o que é bem interessante. Olha só. Tava dando uma olhada aqui, a Georgia poderia ser um vassalo. Ah, não, não poderia, não. Daria muito trabalho. Não sei se vale a pena. Ok. Deixa eu tirar um mês. Cara, esses barcos ainda não chegaram aqui. Pra cá, por favor. Na verdade, aqui. Perfeito, me buscam o resto. Daqui eu vou trazer eles pra cá, porque o primeiro cara que eu quero tirar da guerra é Portugal. Ok. Bora, fazemos oena. Que isso? Então faz. Ah, quero eu sofrer esse atrito. Não, vou esperar. O tique mensal. Ok, perfeito. Tique mensal dado. Vou fazer esses caras pra cá. Quanto tempo você chegaria? Aqui. Beleza, tem que ter um de dezembro. Vai dar certinho. Vai virar um mês, infelizmente, mas eles... Olha isso. Detection Causes Valley contra você. Tem o posto da Tech App, Tech Administrativa. Quero eu fazer isso? Mas, na verdade, sim. Não quero. Não tem por que não fazer. Todas as unidades vêm pra cá, por favor. Você pare de sofrer atleta aqui. Aqui são olds, são olds. Ok. E sigo aqui, vai. Vou usar vocês pra fazer Carpetization. Vá. 22 de janeiro, vou esperar o tique mensal. Perfeito. Vezinho pra cá. Assim eu vou ter soldados posicionados aqui pra lidar com o Castela, né? Se eu não me engano, isso aqui é um forte... Com o Castela, não. Com o Portugal. Se eu não me engano, isso aqui é um forte que eu vou ter que destruir. Inclusive, talvez seria uma boa rolar mais um general, certo? Eu posso rolar mais um. Eu não tenho 90 pontos. Cara. Eu queria um cara com mais Siege Valor. Vamos ver. Ah, não é maravilhoso, mas é um 2, 2. 2, 3, 3, 2, né? É um pouco melhor do que esse cara. O cara aqui não tá fazendo nada. Ele é um 4, 4. Bom pra luta, né? Deixa eu... Cadê? Um. Thank you. Deixa eu fazer uma coisa, galera. Eu quero... Aqui assim. E a gente vai colocar 11 unidades aqui, certo? E esse cara vai ser meu cara de Siege. Pronto. O outro cara, ele vai ser o meu cara de briga. Os caras aqui vão andar juntos, mas é só pra ter essa separação. Porque, gente, eu vou sofrer atrito aqui, né? Não vou juntar todo mundo só pra atrito, não. Então, vamos todo mundo junto primeiro. E depois a gente troca. Vou aqui pra baixo. Eu quero tirar esse forte. Depois vir pra cima de Portugal. Portugal tá sofrendo com pistas aqui, tá vendo? Beleão e tudo mais. O que eu quero fazer é pegar você. Por favor, venha pra cá. Parar de... Fazer esse tripulí aí. Assim que esses caras se posicionarem, a gente consegue... Declarar a guerra. Pelo menos power ali, ok. Muito bom. Mano. Beleza. E aqui de novo. Aí a gente vai trocar. Certo. Certo. E esse cara aqui é o cara de Siege. Pronto. E agora a gente tá pronto pra declarar a guerra nesses caras aqui. Deixa eu trazer você pra cá. Eu quero fazer Siege aqui. Raido. Isso aqui é a capital? É a capital, né? Com forte aqui, tem a capital aqui. Talvez ir direto pra capital? Na real, eu quero fazer o seguinte. Vou quebrar esses caras em dois. Vou colocar qualquer líder aqui. Tá ótimo. Pronto. Vamos declarar essa guerra. Vai ser uma guerra de reconquisto mesmo. Eu quero pegar poucas coisas deles. Não vou colocar ninguém como que o Beligerent. Não vale a pena. Eu poderia chamar Milão pra Savoy se distrair com Milão. Milão, querendo ou não, tem 20k de exército. Ele poderia derrubar Savoy pra mim. Não acho que vale a pena. Porque eu quero conquistar grana desses caras, tá bom? Não tem diplomata. E aí? Mais cara de Provilegios aqui. Ainda me tem como inimigo? Tem. Eu não te coloquei como inimigo, né? Eu não tenho espaço pra isso. Não. Aliança de Brandeburg eu aceito. Eu tenho um acesso militar com você que eu gostaria de cancelar. Se bem que agora ele pode ser útil, né? Perdão, galera. Eu tenho um diplomata. Algum forte multiple. Não acho que tenha. Não faz diferença declarar guerra agora ou não, certo? Vamos olhar aqui embaixo. Ah, então tá bom. Reconquest. Let's go. Ele tá com 10k de exército ali, tá vendo? Você vinha pra cá. Você vinha pra cá. Esse cara pode vir pra cá. Esse cara pode vir pra cá. Tá de olho aqui no exército desses caras. Nós pegamos alguns navios ali. Bacana. Eu tô forçando isso aqui, galera. Justamente. Cara, deixa eu... Quero eu clicar. Na real, eu quero clicar aqui embaixo. Quero clicar aqui embaixo. Aqui embaixo eu quero clicar. Vou esse stack wipe aqui rapidinho. Vou abrir essa stack wipe. O cara tá fazendo zoeira. Pode vir pra cá. Push consolidation em você. Clica aqui. Pronto, quer. Deixa eu crescer mais rápido. Exército da Inglaterra tá bem espalhado. Que é bom pra mim. Esse aqui já acabou, tá vendo? Isso significa que eu posso subir aqui, certo? Significa que é montanhas. We're my thunderbird. Eu aceito. Eu vou travar essa batalha aqui. Tem um líder melhor? Na real, tenho. Meu líder de batalha tá lá embaixo. Vou trocar aqui rapidinho. Em teoria, aquilo ali não deveria ser problema. Nós capturamos um cog. Eu vou deletar. E assim que a gente fazer esse shield aqui também, nós vamos destruir esses outros navios aqui, que é bom pra mim, certo? Esse cara não vai tomar esse daqui, ó. Ai, fala sério. Ai, fala sério. Tá bom. Ok. Vou voltar esse líder aí pra cá. Vocês estão vindo em cima desses caras, né? O que não é legal. O que não é legal. Preciso que isso aqui caia. Preciso que isso aqui caia. Isso aqui eu não tô bloqueando. Vai tá fazendo zoeira ali. Tá bom. Tá bom. Presta atenção pra não perder exército à tua aqui. Não precisa que esse exército que se libere. Ah, esse exército que se libere. Esse cara tá vindo pra cá? Interessante. Peguei ele. Boa. Deixa eu ver aqui. Mais dois cogs. Galeta. Ok. Tem um stack wipe rápido e fácil. Vamos ver se esse cara vai se movimentar pra cá. Se ele se movimentar eu tiro esse cara daqui. Ou seja, que finalmente aconteceu. Legal. Agora eu preciso me mover. Alguma coisa. Não tem forte aqui. Posso ir direto pro seu capitão? Sério, isso? Tá. Eu... Eu tô meio com medo. Eu vou unir esse exército aqui. Onde tá esse cara? Ele tá lá em cima. Ele tá aqui. Deve eu ter prestado atenção aqui. Boa. Pronto. Tem um cara com um pouquinho mais de manoeuvre. Mas não vai ter. Ah, vamos lá. Vamos sofrer nesse atrito aí. Eu odeio ficar sofrendo atrito. Porcaria. Mas tá bom. Por uma construção aqui, né? Filho da mãe. O que é? A mentira. A cirgia aqui acabou. Posso pegar. Obviamente meu líder militar me deixou. Vou rolar o outro. Filho atrás desses exércitos aqui. 20 de lealdade seria ruim. Mas 160 locatos. Entendeu? Parabéns. O que deveriam tomar esse aqui? Agora, né? Fica sorvidente. Vou tentar pegar esse cara aqui. Ok. Será que tem um forte? Na real tem. Tem um bem aqui. Vou ficar aqui destruindo esses exércitos menores enquanto eu derrubo os fortes. Ok. Uh. A gente brigou aqui. Eu nem vi. Não foi stack wipe? Aparentemente não. Puxo consolidate. Basicamente eu não consigo. Mas eu consigo perseguir esse cara. Vamos ver. Vamos ver. Vamos pra cá. Persegui ele. Esse cara foi. Peguei uma galera aqui. Peguei uma galera aqui. Você, você, você e você. Beleza. Ela vai fazendo zoeira ali. Eles contrataram o cara de Provence. Lid contratou Provence. Interessante. Ela vai fazendo um sigo ali em cima. Que é uma porcaria. Estou sendo bloqueado ali. Vai saber por que, né? Vamos colocar a Defensive Edict aqui. Espera aí. E você, eu quero que venha tirar esses caras daqui. Depois volto a bloquear aqui. Tem três regimentos deles aqui, tá vendo? Esses caras de uma vez por todas. Gascone tá sofrendo ali. Oh crap. Eu persegui até aqui e não reparei. Não reparei se a gente destruiu os caras ou não. Deixa eu passar. Estou esquecendo de passar os forts. Se não me engano, é Gascone que tem Fort Defense. Vamos olhar. É, ele, ele, ele tem Fort Maintenance. Não Fort Defense. Ele pegou de grupo de ideias. Mas tem ideias defensivas. E a Zan, como é que você é? Não tem Fort Defense. Não tem ideias defensivas. Você é? Não tem Fort Defense. Não tem ideias defensivas. Tá bom. Ah, eu vou passar isso aqui. Pra Gascone. Isso aqui também eu quero que Gascone segure. Certo? Certo. Gastando Manpower nessa guerra, eu não gostaria. Eu preciso recuperar meu Manpower. Não gastar. Vou fazer uma coisa aqui. Se eu venho pra cá. E daí pra cá, certo? E aí sim, a gente vai ter feito o SIG inteiro aqui no Portugal inteiro. De alguma forma, ele esgueirou três regimentos por ali, né? This is what it is. Talvez eu tenha que vir tirar esses caras daqui. Inclusive, eu capturei um carro aqui deles. Interessante. Legal. Consegui pegar esses caras. Peguei. Ok. Ok. Nesse caso aqui... Não, não vou conseguir fazer. Perfeito. Eu quero... A metade desses caras. E dois desses caras. Vocês vão pra cá, por favor. Beleza. Beleza. Peguei esses navios. Vários COGS. Que eu não quero. Vem aqui, ó. Assim, eu tiro o bloqueio deles. Adoraria pegar esse TIC mensal. Consigo? Consigo? Não. Não consigo. Então... Venha... Bloquear a passagem desses caras aqui em cima. Eles realmente gastando mais Manpower do que eu gostaria. É a vida. Isso aqui é ruim. Eu não quero exatamente essa batalha aqui. Não preciso daquela batalha ali. Não tem necessidade. Esses caras estão perdendo tempo ali com o Gascony. Castelo o quê? New World Diamonds. Ganhou um monte de dinheiro ali, aparentemente. E aí, Castelo. Como você está fazendo, bro? Nacional Tax Modifier, 50% em quanto tempo? Por um ano só. 50% a mais de taxação vai me dar 9 Ducatos por mês. Tá? Eu ganho um pouco mais de dinheiro. Um pouco mais. Não sei o que é melhor, pra ser muito sincero. Vou pegar isso aqui. Tanto faz, na real. Não faz tanta diferença, não. Tem um cara do National Rast. Tenho. E ele é da cultura correta? Não. Cultura errada. Como eu não estou sofrendo com o National Rast ainda, não vou pegar aquele cara lá. Tem um monte de soldados ingleses, que pode me dar um certo trabalho. Tem que dar a volta, né? Não preciso derrubar isso aqui. Tem um forte que eu precisava clicar. Tá. Todos vocês, por favor, venham pra cá. Tem um forte? Não, né? Ok. Acho que também eu deveria ter clicado. Eu deveria estar bloqueado nesse lugar. Isso de Lisboa já aconteceu. O que significa que provavelmente Portugal sai da guerra. Eu quero... Cara, você não me dá dinheiro. Tá zoando. Tá bom. Reunir todo esse exército aqui. Pra cá e depois pra cá de novo. Tô dando... Sorte ou azar aqui. Consegui brigar com Portugal, que é bom. O general deles é bem forte. A gente tem uma bela vantagem. Acho que quebrou. Eu consigo pegar esses caras. Deixar esse cara travar a movimentação. A gente pega eles ali. Pronto. Chegamos com sucesso. Tá. Eu tô contra esses caras ainda. Tem que fazer Siege Nerds, ok? Deixa eu pegar o tico mensal. Vamos bloquear essa área. Atravessar e pegar aquilo ali. Portugal, e aí? E aí, Portugal? Ainda não? Ainda não, ok. Vamos lá pegar esse exército. Para que ele não quebra, né? 21%. Tá bom. Trocar todos os meus caras, como vocês valam. Cara, incrivelmente não foi esse daqui o Ip, né? Ainda não? Por que que você não quer? Length of War, Military Strength. Cara, eu não vejo todo esse Military Strength do seu lado, não, viu? Vou deixar claro. Consumir aqui mais uns barracos, galera. Onde esse cara arrumou esse mão de exército, né? É perigoso. Pá, você é que deixa eu atravessar, caramba. Tá zoando. Provavelmente eu vou ter que lidar com esses caras aqui. São 24k de exércitos. Não, 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 não. Chega ali no dia 18. Dia 18 também? 18 e 18? Ok. Era isso que a gente precisava. Ponto bom para a gente ir batalhar. Consigo bloquear isso aqui, sei lá. Volto aqui para fazer isso aqui. O que eu bloqueio aqui a tempo? O que eu bloqueio aqui a tempo? Que raio de motivo esses caras não morrem. Meu Deus. Deixa eu bloquear essa outra região aqui. O porto dele está de que lado? Não consigo enxergar. Espero que seja dali. Ah, se eu não se fazer isso, desce aqui depois de ir para cá. Pronto. E aí, Portugal? Ainda não. O cara fugiu daqui. Qual o problema, Portugal? Tá, eu quero os 955 do Cato, então não vou abrir mais. Depois eu devo vir para cá. Nesse forte aqui. Não tem forte aqui? What? What? Desde quando? Quatro não tem. Atravessar lá. Tira um monte de navios aqui. Eu estou bem acima do limite, certo? Certo. Não dá para tancar isso aqui, não. Eu não entendo por que. Ah, você está sem líder. Bom, agora eu entendo. Ele me bloqueou aqui, não deixou passar, né? Esperado. Portugal, come on, não. Vamos subir ali para Lisboa e ver se ele vai vir. Ai, meu manpower. Oh, crap. Essa Cid aqui de uma vez por todas. Cara, que guerra demorada além do necessário. Meu Deus. Tá. Galera, eu vou encerrar esse episódio. Vou encerrar porque eu estou tiltando. Não está rolando. Deixa eu encerrar e a gente continuar no próximo episódio, tá bom? Mais um prazer em vocês comigo. Um abraço do ar e até mais. Tchau, tchau.